Ai, tá muito forte Tá pertinho de mim Que perfeição Oi, meninas do Tapão Hoje eu tô aqui de frente com o Clébio Damas Que é um youtuber que dá muito o que falar Porém eu não sei nada Chama A blogueirinha de merda A blogueirinha de merda E me fala, Clébios De onde você tirou essa ideia de fazer vídeo Mundo paralelo Se já se arrepende do nome do seu canal Que eu vejo que sim Na verdade eu comecei falando de livro Porque minha cidade nem livraria tinha Ai eu falei, ah, vou lá Falar de livro na internet Ai foi isso, ai eu cansei Comecei a falar de putaria Ai também, melhor falar de rolo Como é a sua dieta? No Instagram você mostra que você come um monte de besteira É como? Na verdade você falou que você emagreceu Foi com que idade? Uns 15 Mas nessa época a tendência é já emagrecer Sim, mas é porque eu era bem gordinha Ai eu fui no médico Ai o médico falou, ela vai emagrecer Ai eu comecei a emagrecer e comecei a gostar Anorexia? Eu viciei, sim Não Mentira, não, Clébio Muita anorexia alcoólica Porque você bebe álcool E não come nada Nossa, rapidinho você emagrece Clébio, você toparia em homenagem com o curso dos sonhos Mais a primeira ex? Ah, toparia Não teve ex? Não Não Nunca namorou? Hummm Não Mas já teve os rolos, né? E aí você enfiou a boca no ânus? Já fez anal? Mas na verdade quando você fez anal? Você... Não, aqui é assunto leve, gente A família brasileira tá fingindo aqui Esse talk show de tradiciono Você depila, porque eu tô vendo tua perna daqui lá Na frente e atrás, você depila? Aparo Hum, aparo Eu acho que muito lisinho fica igual bebê Ah, as pessoas gostam muito quando tá tudo... Você gosta? Eu não posso falar nem dessas coisas que eu sou vegana Você acha que você faz parte da panelinha do YouTube? Não Quem é então da panelinha do YouTube? Ah, é... Whindersson, Cossilo Porque eles gravam juntos? Não Então eles não são da panelinha? Mas é a... Película do YouTube A gente que é YouTuber grande Sim A gente... Sim Natural Vocês sempre vão ver a gente com uma... Ah, mas eu não tô Não sei quem tá Fala nomes Sabe, sim Sabe Quem que tá? Mas depende qual panelinha Vocês vão as panelinhas A gente vai as panelinha dos gays Da... Dos funkeiros Não Eu tô falando da panelinha da Ana Cardoso A gente vai as panelinhas das blogueiras Que você comanda Isso Que eu sou a presidente A Suprema A Suprema Aí depois vem a Boca Rosa Então Eu não posso ter as panelinhas Porque elas me seguem Você é a tampa Da panela Eu sou a tampa da panela Porque eu chego e abafo tudo Caralho Tem um pouco que faz miojo Que são legais Não é um miojo Que vai me fazer deixar de gostar de uma pessoa Concorda? Verdade Né? Não é um livro Que vai me deixar de fazer gostar de uma pessoa Às vezes eu gravo Né? É Não é talvez um Eu Nunca Sem bebida É uma cerveja Ah gente Peraí que eu tô muito bêbada Cadê meu iPhone? Ah não É seu Ai desculpa Eu não fui Desas saltada né Eu lembro Já o quarto vídeo que eu tô falando Já viu o ex pegando o outro na balada E fez a louca Pra disfarçar o ciúme? Não Já fiquei sabendo Ai já vi Ai é horrível Ai gente Ai não sei nem O que você fez? Eu olhando Com cara de cu Eu vejo um ex Eu tento Eu faço de tudo Pra não ficar perto dele Mas ele o que vem é atrás Porque eles são assim Que eles jogam na nossa cara Aí né Eu vejo ele pegando Ai Não vou chorar Não vou Mãe que é Você se acha mais bonito pessoalmente Ou por foto? Eu me acho Não Se você se sente mais bonito Pessoalmente por foto Ou pessoalmente por Eu acho que pessoalmente Não sei Porque muitas pessoas me param E falam Eu falo que eu sou mais bonita Pessoalmente Só que eu fico triste É Não Mas pessoalmente você é mais bonito Eu acho que a foto Deixa muito expressiva Suas feiuras Sabe Suas imperfeições Hum Pessoalmente não Ah tô bêbada Então Já fez cunete? Que isso? Cunete é tipo Boquete Só que é cunete Boquete? É ó Cunete Isso aqui é um cu Ah Ah grego Isso Isso mesmo É que eu falo cunete Pro Brasil é cunete Ah Agora Grécia Onde eu moro É grego Tu já fez cunete? Já Já fez cunete Olha essa boquinha aqui Olha que não engana Hum Sai Ai que nervoso Eu quero ler Eu quero selecionar as perguntas Bicho estranho Melhor do mundo Gente quem rolou Bicho estranho foi o Ah não sei falar Mas amei Flogueirinha você Você lê tantos livros quanto o Clébio Grava uma resenha com ele Vamos falar dos livros que a gente lê Que a gente gosta Não Tá calmo Qual que você gostou de ler esse mês? Esse mês? É Ai não serve Um retrasado não Bota aí O que que você gosta mais na cama? Posição? Não Eu gosto do travesseiro Flogueirinha Qual é dar pra ele? O que as pessoas acham Como você transa? Já pensou com quantas pessoas? Dá pra contar na mão? Nossa calma Eu tenho que pensar Seus dedos são grossos São gordinhos É Olha só É pequenininho Mas é grosso O ser humano Tem 21 dedos Né? 10 na mão 10 no pé E o dedo principal Menos o Lula Que o Lula tem um dedo a menos Mas e se as mulheres Também? Tem Porque É Conforme ela usa muito aqui O grelho Porque o grelho é um dedo Vai crescendo Sabia? Você já pegou um grelho grande? Que? Não Nunca pegou grelão? Que? Nunca pegou grelão Sério? Não pegou grelho Logueirinha Em qual parte do corpo do Kleber Kleber? Kleber Que você gostaria de colocar Sua boquinha De quem quer cat Olha Eu acho muito bonito Os seus seios Você vai se assustar? Não Agora eu tô sem Nossa Que rosado Tu não depila Tem certeza? Nossa Tu não depila Eu não depila Eu não tenho nada É real Eu nunca depilei Imagina uma menina que nem eu Nascer com vários pelos No pico do seio Não Então No mamilo Eu tenho um pelo Que nasce Ai droga Eu tirei Só que eu tenho um pelo Que ele fica tipo até aqui E é só um E é um rosa É um rosa bem nude Não sei se vai tá focando Olha É um rosa bem nude Teu coisa É tudo clarinho Tá bem branquinho mesmo Tipo Aqui tem partes Que é meio ruivinho Ai sim Minha barvinha E lá Eu não tenho muito pelo Eu não tenho pelo Eu só tenho pelo Eu só tiro Você é uma afrodita? Não Não? Tem cara Chama Era blog E veio com tudo Pra dominar o mundo Tipo Federico De Vito Rafa Uckman Eles são Rudeiros? Eles eram Colírio Capricho Ah o Eric era Colírio também? Era Ele fingia que era É Ele fingia que era hétero? Gente esse pessoal É tudo assim né Começa fingindo que é hétero né Clébio Pois é né Qual foi o nome que você já pegou? E ele que te relacionou Sério Tem um que se apaixonou Ah sim É mesmo Ai é gente Nossa É fácil A gente gravar o vídeo Pra depois a gente combinar tudo Que eu ia responder aqui Então já teve Mas é que eu nunca peguei Não Eu nunca peguei nenhum famoso Não pegou Mas tem um muito branca Que já é assim Oi tô apaixonada Mas é cura né Você me pegaria? Assim O que que te faz Querer me pegar? São meus seios? Coloca a mão neles Nossa É muito bujo Vocês tem a garganta profunda? Eu não Nunca tentei Sério Para Blogueirinha qual o segredo Pra acordar assim Então Ah tá só pra mim É bloguei Ai não Farinha de novo Já de novo Toda hora Ai ninguém quer falar com você Qual youtuber farinha mozinho? É Homem, mulher O que foi isso? Ah tanto faz gente Não vai fazer mesmo? Você acha que seu público Consome muita pornografia? Eu acho Você uma vez já falou né Que fui procurando seus vídeos No Xvídeos Ai eu entrei no Yautos do Xvídeos Eu também Eu sei Eu já vi que eu já procurei também E o pior que os vídeos que eu vi Não tem nada a ver com você Tipo o cara é preto Aquela Cléber e o Damas Não tem Não tem nada a ver Mas é porque um dia eu gravei Que eu postei um nude Sem querer no Instagram Ai eu fui procurar Ai eu entrei no Yautos Ai eu fiquei como mais procurada Ah sim Só que não tem Por quê? Porque não tem no Brasil Você pretende ser pai? Sim Não Não sei Não gosta de criança não? Não gosto Mas Sabe Tanto faz Se acontecer aconteceu Nossa que animação já Se eu não perguntar Eu vou ficar muito chateado comigo Ai vai Você já sabe o que é? Não Não sei Talvez Não Tenta adivinhar então o que é Não tem que tentar adivinhar A pergunta que você não fizer Tem duas que eu acho Pode falar Tem duas Só que nem eu responda Que eu fizer Não Não Já tá aqui já Depois eu vou até ativar Ativa passivo É mas essa eu já passei Ah já Essa é meio bosta né É E a outra Sexualidade? Não Qual? Ai Clébio Você acha que o mundo gira em torno de sua sexualidade? Ninguém quer saber não Tá? Ninguém é tão É depravado a ponto de querer saber esse tipo de coisa não Tá? Desculpa Tamanho do pau É assim que eles me enxergam Sabe o que eu passo? Você não sabe o que eu passo Deve ser horrível né É horrível Eu sinto usado É Eu me sinto usado Ai pera pera que eu tô bebendo demais Nossa 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 Ai para mana Você costuma pegar fãs? Não Não gosta de fãs né? Gosto Pra ganhar dinheiro né? Gosto Mas não sei Não acontece Não sei Não rola Você acha que seus fãs chatos? Não Eu acho Os meus ou os seus? Os seus Cleve você já teve relações íntimas com Igor Sarindia? Não Ai gente não tem nada a ver com vocês dois Mano eu te mando isso todo dia O povo fica chipando vocês dois Ai nada a ver gente Nossa Todo dia mandam isso Mas assim na minha opinião Se você estivesse em relações Acho que você ia comer Eu tenho nada a opinar E assim eu tenho certeza Eu acho que todo mundo cresce igual a mim Tá? Você vai rolar alguém mais mais comido que você? Não né Tudo que não causa no YouTube Você já reparou Cleve que no vídeo dos outros você grava de mal vontade Mamãe É sim É sério Então meninas Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou compartilhe Um beijo na blogueirinha de merda Tchau Tchau Mas é verdade que eu falei Não sei quando Mas deve ter uns 18, 19